Sebastian Vettel pode voltar às pistas em 2024, Pérez com a ajuda de um treinador mental, Russell dando canseira no Hamilton e Drogovic com dinheiro e tendo mais um concorrente à vaga na Williams. Tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos aquele vídeo tradicional de notícias como vocês estão acostumados aqui no nosso canal, um canal de notícias, de opinião, muitas vezes debate também. E agora vamos começar com Sebastian Vettel. Uma das notícias mais legais desses últimos dias é que o Sebastian Vettel estaria negociando para entrar no WEC, no Mundial de Endurance, em 2024. E isso foi confirmado pelo próprio alemão, que disse que está sim com isso em mente, não tem nada assinado ainda, mas é uma possibilidade real. Então o próprio Vettel já deu entrevista falando que sim, pode acontecer. acontecer. Vettel entraria na equipe J que competiria com um Porsche e para fazer dupla com ele, parece que estão negociando também com Robert Kubica. Então pode fazer uma dupla bem talentosa, ex-F1, de pilotos de alto nível. Acredito que seria um grande candidato a estar vencendo algumas corridas. Outro que também está sendo ventilado no campeonato de Endurance é o Mick Schumacher, principalmente na equipe Alpine e também fala-se na BMW querendo contratar alguns nomes conhecidos. E o mais famoso de todos seria o Valentino Rossi. O Rossi que a gente sabe que andou muito bem de MotoGP, que foi multicampeão, na Fórmula 1 fez alguns testes e surpreendeu e pelo visto vai andar também aí no WEC. Vamos torcer para que esses grandes nomes estejam na competição. Para quem não sabe, o Mundial de Endurance é uma categoria com as corridas de longa duração. Tem a famosa 24 horas de Le Mans e é bem legal de acompanhar. Gosto bastante do WEC, sempre que posso dou uma assistida porque é bem divertido. É uma corrida um pouco diferente da Fórmula 1 ou da Indy, como o pessoal gosta de assistir mais. Então para você que não conhece, vale a pena dar uma olhada e as temporadas também são curtinhas, são poucas provas. Não é nada que você vai precisar tirar vários na semana para estar assistindo. Mas e aí, gostou da ideia do Vettel no WEC? Diz aí nos comentários. Vamos agora falar de Sérgio Pérez, que em uma entrevista que ele deu, bem legal, você confere aí na descrição, todos os links ficam na descrição, afirmou que contratou um treinador mental nesse período de férias para poder colocar a cabeça em ordem porque não estava bem. Ele disse que a temporada começou muito bem com o carro se encaixando perfeitamente ao estilo dele, mas conforme as atualizações foram chegando, foi ficando um pouco mais difícil para o estilo dele e principalmente de Miami em diante as coisas desandaram, que é até uma coisa que eu cito aqui no canal, que de Miami em diante o Pérez simplesmente sumiu da temporada. Sabendo disso, o mexicano então contratou um treinador mental não somente para sua performance dentro das pistas, mas também para se manter bem com a sua família, já que a Fórmula 1 influencia muito na sua vida fora das pistas e ele não queria que a família pagasse o pato, então ele contratou um treinador mental e disse que agora se sente 100%, se sente bem focado e que acredita que no ano que vem vai conseguir brigar pelo título, já que o Verstappen está a três pontos de conquistar o título de 2023, é uma mera formalidade. Vamos torcer para que na cabeça do tcheco tudo fique bem, por mais que eu critique aqui a performance do piloto, eu não quero que o cara fique mal, fique às vezes depressivo ou o que for, torcer para que ele se recupere, é normal do esporte, pressão, derrota, acontece e os esportistas de alto nível têm mesmo que saber lidar com isso e que bom que o tcheco então foi atrás de ajuda para poder se manter tranquilo e focado para o próximo ano. Vamos ver aí se o tcheco então em 2024 consegue chegar brigando. Agora uma matéria interessante no Planet F1 com Peter Windsor, que já foi da Williams inclusive, ele acompanha a Fórmula 1 de perto lá no paddock, tem muitos contatos, falou uma coisa bem interessante. No canal do YouTube dele, você confere lá esse vídeo em específico, eu vou estar deixando o link também da matéria do Planet F1 que já faz a transcrição de forma facilitada, o Peter fala que o Hamilton queria o Bottas na equipe porque o Bottas era o equilíbrio ideal da equipe, ou seja, era um piloto que não causava problemas para o Hamilton e que os recentes problemas com o Russell só mostram que o Hamilton estava entre aspas certo, isso na visão do próprio Hamilton, porque nós queremos ver disputa, nós queremos pilotos de alto nível nas principais equipes, então para a gente está lindo ver o Russell e o Hamilton brigando aí em várias corridas. Só que essa última corrida em que o Hamilton até espalhou, foi lá fora junto com o Russell e tudo mais, mostra que as coisas na Mercedes realmente não estão tão calmas e bonitinhas assim, e o Peter fala justamente isso confirmando que sim, as coisas não estão maravilhosas. Por se tratar de um cara que tem muitos contatos, é bom a gente ver esse tipo de confirmação, porque vê que a teoria daquilo que a gente vai observando aqui de fora está fazendo sentido e está mesmo acontecendo. Agora, se o Russell vai manter esse ritmo batendo de frente com o Hamilton é outra história, vamos esperar para ver. Vamos para a nossa principal notícia de hoje, que envolve o brasileiro Felipe Drogovic, existe uma expectativa muito grande dele estar no grid ano que vem na Williams, algumas portas foram se fechando, como bem sabemos, mas a Williams é uma porta bem realista. E por que é bem realista? Logan Sargent vai de mal a pior, a Williams quer um outro piloto, e vários nomes estão sendo ventilados e cada vez mais com força. E é por isso que o Drogovic aparece também aqui com boas chances, porque quando você começa a ter cada vez mais força nos nomes nos rumores, é porque o negócio está mesmo acontecendo nos bastidores. De acordo com a Giuliani Serazzoli, repórter respeitadíssima, produtora da Band e do UOL, o Frederic Vest, que é vice-líder do campeonato da F2, seria um dos novos nomes nessa disputa pela vaga na Williams. E o que ele teria de peso? Ele poderia vencer a F2 e ter o apoio da Mercedes para entrar na Williams. E o apoio da Mercedes seria crucial, já que a Mercedes é fornecedora de motores para a Williams, tem uma relação muito próxima, então fica aquele negócio, né? O cara pode subir e tal, por conta dessa, entre aspas, peixada. O Mick Schumacher é praticamente carta fora do baralho, porque de acordo com o que tem saído, a Williams não ficou impressionada com os dados do Mick Schumacher, mesmo com a Mercedes fazendo uma certa pressão ali, e o Drogovic seria o favorito a princípio. Então o Vest teria o apoio da Mercedes também, vamos ver se a Williams vai querer ou não o Vest. E outra informação importante é que o Ralf Schumacher, o tio do Mick Schumacher, falou que o Drogovic está esperando com muito dinheiro, e que a Williams não pode se dar ao luxo de ter um piloto que se envolve em acidentes e não some pontos. Essa informação é importante porque o Ralf Schumacher é um cara que também tem participado de transmissões de Fórmula 1, tem tido muitos contatos lá dentro, é um cara do meio, já foi piloto de Fórmula 1, então ele naturalmente ainda tem muito conhecimento do que acontece lá dentro, e essa informação de que o Drogovic está esperando com muito dinheiro provavelmente chegou a ele então, ainda mais que o sobrinho dele está envolvido diretamente nas negociações, essa informação deve ter chegado a ele, de que o Drogovic tem um patrocínio forte. Essa notícia é muito boa para nós brasileiros, que esperamos ver o Drogovic no grid, eu já falei várias vezes, eu quero ver brasileiro, bom brasileiro, que entra lá e anda, não por mendigagem, então se o Drogovic é visto pela Williams como a melhor opção, que assim seja, e torço para que ele entre e faça uma boa temporada. Vamos ficar na torcida, vamos aguardar para ver, dos nomes citados eu diria que o Drogovic realmente faz sentido, agora vamos ver o que acontece nas cenas dos próximos capítulos. Qual a sua expectativa? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, e também te convido a entrar na Instant Gaming para estar comprando pelo link do canal aí, jogos, gift cards, com desconto e ainda está ajudando a gente. Um grande abraço, valeu e falou!